No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode aprender inglês de uma vez por todas What's up learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês Welcome to my video Como você pode aprender inglês de uma vez por todas? Eu recebi muito essa pergunta lá no meu Instagram Muita gente, mas muita gente mesmo querendo saber como fazer para aprender inglês Pois elas precisam do idioma para o trabalho, para estudar fora, para conseguir uma promoção, etc Para viajar, etc, etc, etc E a galera também perguntou Será que eu consigo, Júnior, aprender inglês até eu fazer aquele teste escrito no meu trabalho? Ou Preciso viajar daqui 3 meses, será que eu consigo aprender inglês? E também essa pergunta aqui Eu tenho uma entrevista de emprego na semana que vem, será que dá tempo de aprender inglês? Não, Deus, por favor, não! 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 Entenda o seguinte, não há nada de errado você querer aprender inglês até um determinado evento que vai acontecer na sua vida Não há nada de errado nisso O errado é você querer aprender inglês em tão pouco tempo Isso é humanamente impossível Ah, Júnior, qual escola ou qual curso online eu faço para aprender inglês em pouco tempo? Júnior, quero pegar o final da semana inteiro para estudar inglês, 5 horas no sábado, 5 horas no domingo Isso é legal? É, eu recebo essas perguntas, sim Primeiro, learners, que não adianta nada você pegar 2 dias na semana e se matar de estudar, sabe? Calejar ali, não adianta nada Pensa comigo, você tem 7 dias na semana e somente 2 dias Somente 2 dias você vai se matar de estudar? Já dizia aquele velho e conhecido ditado É melhor a frequência do que a intensidade Anota isso daí É melhor a frequência do que a intensidade Coloca aqui na frase, Júnior, Júnior é o nosso editor É melhor a frequência do que a intensidade É você estudar inglês um pouquinho, tipo 20, 30 minutos Mas todos os dias Eu disse todos os dias, sabe? É melhor você fazer isso todos os dias do que você pegar um final de semana Sabe? Pegar o livro ali, ó Ficar com o cara tacada no livro Com o ouvido no listening durante várias horas Isso não adianta nada É a frequência, ó, passo a passo, um pouquinho todos os dias E fora que não existe essa de melhor escola ou melhor curso, sabe? A escola ou o curso tem que ser o melhor pra você Pro seu tipo de aprendizado Eu vejo muita gente hoje desesperada, sabe? Querendo aprender inglês E aí começa o ano e diz Agora vai! Nesse ano novo eu aprendo inglês Aí a pessoa começa a estudar E percebe que é necessário adotar uma nova rotina, sabe? Vai precisar separar um tempo a mais Um tempo fora das aulas pra se dedicar aos estudos A pessoa percebe que vai precisar se esforçar Que vai levar mais tempo do que ela imaginava pra aprender E depois o que que acontece? O que que acontece? A pessoa desiste Se você quer realmente aprender inglês Tome uma decisão de verdade, sabe? Faz o negócio direito Trabalhe com longo prazo E não fique me olhando com essa cara aí Não, sabe? Trabalhe com longo prazo mesmo Ah, mas as escolas e cursos que eu conheço Dizem que eu vou aprender inglês em 3, 4, 6 meses Acorda, meu amigo Acorda, isso é marketing Eles querem revender pra você E você quer justamente ouvir isso Ninguém quer ouvir que precisa se esforçar Precisa estudar pra aprender inglês, não é verdade? Ninguém quer ouvir que vai aprender inglês em um ano Um ano e meio, dois anos Você quer aprender rápido, não é verdade? Trabalhe com algo que vai te trazer benefícios Algo que realmente vai acrescentar na sua vida Aí você me diz Ah, mas eu não tenho tempo de estudar inglês Você tem tempo sim, meu querido Você tem sim É só você conseguir usar melhor as horas do seu dia Que você consegue Pegue, por exemplo, aquele tempo que você desperdiça Quando tá lá no Facebook Rolando a página, sabe? Rolando, rolando, rolando e nunca termina Pega esse tempo pra estudar Pare de ficar perdendo tempo em grupinhos No WhatsApp, falando mal da vida dos outros, sabe? Troque a novela Troque a novela ou o futebol Por um serial em inglês Lá no Netflix ou num outro site Deixe de assistir vídeos Que não te agregam em nada, sabe? Troque tudo isso Por vídeos que realmente vão agregar alguma coisa pra você Conteúdos que vão realmente fazer você aprender E você consegue sim Eu já fiz vídeos aqui neste canal Dando dicas e sugestões É só você clicar aqui ou aqui no card Eu nunca sei qual a do que é Que eu te dou sugestões Até pra você estudar inglês no banheiro Eu já fiz vídeo, ó Você consegue Nós estamos em janeiro E pra você que quer aprender inglês Pra um evento que vai acontecer em fevereiro ou março Então vai ser pra fevereiro ou março do ano que vem Porque pra esse ano Já é elas Não dá mais não Coloca aí a sua mão aí, ó Na sua consciência E comece a estudar agora Porque quando as oportunidades aparecerem pra você Você vai ter que estar preparado E se você não estiver Elas vão desaparecer, sabe? As portas vão se fechar na sua cara Sem dó e sem piedade Learners, eu vou deixar aqui As mensagens que eu recebi dos meus alunos Do meu curso de inglês online Pra vocês se motivarem, tá? São pessoas que aos pouquinhos Estão conquistando ali resultados E já experimentando os benefícios Que o inglês pode trazer na vida delas E essas evoluções não se deram em pouco tempo, tá? Que isso fique bem claro Lembra do que eu disse A frequência é melhor do que a intensidade E você consegue aprender inglês sim Você consegue, você pode Prove pra todos E prove pra si mesmo Que você consegue Olha só O que você acha? O que você acha? O que você acha? Thank you very much for watching E lembre-se, see you around Bye É melhor a intensidade do que... Não, peraí É melhor a frequência do que a... Como é que é mesmo? Parecendo um chapulim, né? Falando os ditados lá Ah, lembrei É melhor a frequência do que o resultado É melhorar